Bela? Não se esqueça Não se esqueça Não se esqueça Não se esqueça Fala crocante para esse biscoito Não vou gritar não Deixa eu diminuir meu microfone Espera Você foi parte daquele ritual Você sabe Ela precisa fazer uma luta Eu quero saber que você vai Eu quero saber que você vai Eu não sou eu, eu não sou eu Eu não sou eu Eu vou te dar uma luta Você vai me descer Você vai me descer Caraca hein Lia Eu vou te levar Eu vou te levar Acai 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 Wista Tá vamos lá Posso usar comandos Tá no tutorial Vou embora Deixa eu ver o mapa Quem chegou aí Will O Will virou 10 F***ing meses mano Will do céu cara Aí sim cara Impressionado Will 10 meses conosco É o primeiro É o primeiro escrito assim Que renova sempre Que dá mais tempo E sempre renova Considero acho que o mais antigo né Tinha um cara aí que era o primeiro Mas acho que ele não perde Acho que ele não perde o posto tão fácil Mesmo se ficar um mês Tem que fazer subir Muito obrigado Tá é o seguinte Tem um portão de ferro ali Só que eu não tenho Como abrir ele Eu tenho que ir pra árvore Subir na árvore E aí talvez eu consiga pegar alguma coisa Vou te escutar o coração batendo Tem que ver que tem inimigo próximo 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 Nem aquele ali ó E gritou Ela que... A mina explotou né meu Ah vou deixar ela morrer mano Eu tô abaixado aqui escondido Ela dá um berrão Tem que quebrar Agora ela abaixa Vambora Vambora BF Muito lerda A câmera desse jogo é muito ruim mano A câmera desse jogo é muito ruim mano Ué eu vou sair correndo Fui pego Vambora Ele não pula né Não tem uma arma aqui pra pegar aqui perto, não? Nossa, entrei no... No ponte Eu deixei a outra pra trás, nem sei o que vai acontecer Galera do cabelo duro A porta tá fechada Essa parte é muito chata A dela Não conseguiu acompanhar, provavelmente vai morrer Aí, ó O Arthur Falhei Parece o T-Leste, coitado T-Leste é mó assustador Vamos lá, ó Cabelo duro Eu preciso passar por ali, ó Por aqui, então Aqui, ó Essa árvore Faz um vídeo sobre lacração, como estão mudando os personagens Seria legal, mas Seria um vídeo bom Aí, ó De novo ela foi encontrada Tá, vamos... Vixe, ela não corre, mano Olha, apanhando Caiu no chão Vai levar chute na boca Vixe Tá batendo a cabeça dela no chão Fugiu Ó, espera que ela fuja Foda Vou tirar Quando o jogo põe duas câmeras, fica extremamente lento Engraçado, eu subi na árvore, mas parecia que não era necessário Doutor Filme Boa noite Ixi, alguém me viu Alguém me viu? Como é que faz para fazer o... A visão lhe dar alcance Ó, o cara aqui, ó Você tem a visão dos inimigos Porque você já está infectado Beleza Beleza Ali, ó E foi, foi Da manhã? Da manhã? Vou pegar uma arma aqui Vixe, sapinho Vou pegar o guarda-chuva Agora espera o inimigo ali Dá uma... Olha lá Para o Ruan Só quer dizer que o... Bolsonaro nada sem máscara, então E cadê, hein? Como é que vai filtrar o... O sal d'água Já era Mano, o guarda-chuva é treta, hein? Se fosse guarda-chuva da 25 de março Você já estava na roça, cara Ia quebrar na primeira pancada Ela ia dar uma risada de você Tá Portão aqui, ó Esse portão que tem que abrir Agora eu tenho que encontrar a menina Agora o problema é o seguinte Ah, tá aqui, ó Só tô encontrando dois Deve ver onde ela tá, mano Quem tá batendo esse bicho? Ela morreu? Caraca, eu sou o matador, hein, meu? Ah, deixa eu ver se consigo sintonizar ela Ali Cadê, mano? Cadê ela de novo? É esse o botão? Caramba Queria deixar sintonizado Vai, vai, vai Ali, ó Deixei marcado com o quadrado Ó, tá todo mundo Nossa, mano Bate em todo mundo Aff 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 Ficou bem, eu que esse jogo fica muito lento Muito lento com duas telas Eles deviam tirar, sei lá, cara Acho que eu nunca vi um jogo ficar tão lento com duas telas Putz, mano Esse moleque é muito lerdo Aí, é só, mano O cara conseguiu bater primeiro Não dá, mano Esse cara é muito bobão Putz Tem que fazer tudo de novo, cara Faltou um Olha, tem que botar tudo de novo, cara Deixa eu ver aqui Eu já tenho guarda-chuva? Não Vou ter que subir na árvore aqui de novo E fazer todo o caminho Bom, já estou acostumando, né? Decorando os caminhos e tudo Já daqui a pouco Vou dar a volta Acho que o grande problema desse jogo é a câmera, né? Ele é muito ainda Era PS2 ainda Acho que tem jogo de PS2 Que tem a câmera melhor que isso Fala, amigo Aí, ó Nada mais chato no jogo do que Palha de controle Lilo, joga COD COD eu vou jogar daqui a pouco Todo mundo fala que o Mad Max passa em 2021 Mas eu procurei essa informação Não achei em lugar nenhum O problema do Mad Max é Os caras tudo com falta de gasolina, né? Falta de gasolina Não tem gasolina para os carros E os caras só andam de V8 Olha isso, cara Ainda bem que essa Esse bicho aqui é fraco Se não, eu estava na merda Dá para vir para cá? Pula aí, amigo Vai dizer que você morre pulando daqui Os caras no Call of Duty pulam no prédio você morrendo Terminou de paraflade? Não consegui, cara Nem joguei hoje Nem abri o jogo Não tem problema, Rino A gente Opa, ela no Arzone mesmo Aqui está sem arma esse bicho Aqui é fácil matar Não é, mano Está parado pelo mato Ele não anda por causa do mato Aí, ó O que tem aqui, amigo? Nada Vem agora Agora... O que? É O que? Vamos, vamos Vem todos Up Nunca Outro Àro through Ele não pula aqui, coloca o caminho para cá Vamos devagar aqui O cara da pá é foda Não, o jogo fica ligando as duas câmeras, eu não quero O maluquinho da pá é foda Ele acerta, cara Tá quase Boa Pega pá Vamos ver se consigo tirar daqui Quebra a árvore para criar uma ponte, mano Nossa, sei onde é Sei onde é Vamos embora O cara fica preso no nada O controle desse jogo aqui, ó É igual o Cyberpunk Não é pra cá, não Não é pra cá, ó Lampes Goia Pode falar Lampes Goia na Twitch Não dá ban, não Nossa, levantou o carinha, meu Ele levantou, meu Mano, o cazado é fogo, hein Tá bom Qual que é o caminho Passar por todas as Parece que eu vou para a direita aqui Ó, a gente vai pelo meio mesmo Não tem problema não O cara conseguiu a vitória Acho que eu ainda não tive vitória De Warzone em 2021 Vamos ver qual é a primeira vitória De 2021 Quem sabe é hoje Quebrar a árvore Quebrar com a mão mesmo Ó, o cara é o Hulk Eita, eita, corre Olha que o bicho está vindo Deixa eu ver aqui para onde eu vou Nem sei, vamos Não posso deixar a Miyako behind Como eu não posso, mano Acabou a missão Só ganhou no passado ainda, senhor Ah, o que eu estou fazendo aqui? Por favor, Deus O que eu tenho que fazer aqui? O que é isso? O cara falou não. O que era aquilo? Olá? Tem alguém lá? O cara, meu pai, tuve? Vamos lá, velho! É eu. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. o japonês só perguntando é outro como ele pôde se meter nessa situação seigo saiga tudo é escapar, escapar com a Sam L1 modo sniper cadê? ali cadê o zoom? vá vá já era filho é Kalf Dutch FAD 14 outro ixi tá uma mosca voando aqui é o homem mosca darilês cadê o bobão? tá aqui que isso mano, que jogo bizarro próximo cadê o olha o cara ali tá aqui e aí mano? onde vai? perguntou na cara quantas bolas tem mano? que susto vai dar um tiro em você onde escapa tá easy a asa deles são orelhas? é isso mesmo? sim é tipo petista tem orelha bem grande mas evoluir agora voa pronto aqui pronto aqui é vá até a estrada hirasaki é vá até a estrada hirasaki opa opa tá uma doze é uma doze mesmo eita pega cadê? que isso mano calma o cara é nervoso não dando soco é um homem mais fácil de matar o cara se é mó violão então é aqui que tem que vir? deixa eu ver não opa acho que não pode cair aqui não estou escutando choro mano acho que é aqui mesmo não está mostrando o objetivo no game gasta a bala à toa não tem bala? acho que não tem infinita hum fui pego vou te dar uma perna porque vai que eu acerto o bobão aqui não tem motivo a musica é diferente não tem motivo eu não vou vir para cá é engraçado que jogo dos lados vem aqui Trocar pelo Mallet Correte, eu tô com uma 12, cara Filha sonora de flautista peruano A Equality Gameplay, o cara tá lá embaixo O jogo fica muito lento quando ele liga essas duas câmeras Ok Eita, pega Que isso, amigo? Você vai dar um tiro na sua É isso mesmo Tá, vamos falar sério Pra onde eu vou? Cara, esse jogo é muito... Por ser um jogo da Sony Ele tem que dar uma lapidada Tipo assim Escapar Para a estrada Para a estrada Ah, tá aqui Eu não tinha visto esse quadrado Azul aí antes Tá, eu pego assim Vou até Mitsui House Então sigo agora Vira pra esquerda, esquerda, esquerda Esquerda, direto, esquerda Vou embora, amigo Encontrei Ah, com a arma é easy, pô Pelo menos Bora Pra cá, não é? É, pra cá Eita porra Ô, você tá na frente, mano O cara entrou na frente, velho É, eu comprei Você viu isso? É, eu comprei Levou um tirambaço, mano É, velho É, é É, já aconteceu Jogando CS Competitivo, isso? Sobreviveu, mano, cara É forte Hey Não sei se não Não sei se não Se não me engano Não sei se não Se não me engano Eu não sei se não me engano Se não me engano Eu não sei se não me engano É, eu não sei se não me engano Em inglês ruim, mano Eu não acredito nisso Corre, bicho vindo Qual que é as opções aqui? Escapar Acha um lugar pra escapar E tente escapar do chibito Tá, pra onde eu tenho que ir? Cadê você, filho? Cadê o cara? Eu tô com a arma Tô com a arma, pô Deixa eu vir É, gasta, filho Pega esse aqui, ó Vamos salvar agora? Lógico que estamos Tá, deixa eu dar um zoom Nisso aqui Dá pra dar um zoom? Não tô entendendo Tem uma Porta ali Tem uma escada Talvez eu tenha que entrar na casa E ver a escada A cara tá lá na frente Eu vou dar a volta aqui na casa Eita, pega O cara tá com o martelão, meu Foi Pega o martelo Pega o martelo Aquecedor Quebra a porta, meu Tá querendo abrir O que tem aqui? Ah, o problema de jogo é isso mesmo Acho que aqui é a entrada Extrema Abre essas portas E aqui, abre O que é isso aqui? Deixa eu ver Escondido Fala Coradine, tudo bom? Tem alguém pra esquerda Pra direita também Tá vindo Aqui dentro Nossa Caraca, mano Que abenão Agora que eu tinha pegado Porra Aqui tem a checkpoint É, tem mais ou menos Tava com o porrete, né Tá bom Bom Não abri aquela porta Ali É isso Vai, amigo Vai, 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 vai Pegasse O porrete O porrete era muito mais forte Acabou? Não sei Bom, esse cara Se ele abrir aqui a porta Estou ferrado Deve ter alguém aqui em cima Falou com o camper Total Eu nem vou abrir as portas Eu vou direto pra cá Uma vez que eu abri Levei uns tiros Vou ter que abrir Ah, tem que achar a chave Bom, deu Eu escondo Eu sozinho E ela Olha o hardlap aí Fala hardlap, tudo bom? Lilo vlog online Você online, né Você subiu O que é? Isso aí Isso aí E o medo de abrir a porta ali E o bicho me matar Aí, ó Pegasse Pegasse Para, não Aqui O violãozinho, meu? Ué, dá pra usar ele pra bater Que legal Não vou usar, não Cadê a chave? Não tem chave aqui, pô Qual que eu fui em primeira pessoa Quebra tudo mesmo Aqui Achei que era uma chave Achei que era uma chave Quando é essa, mano? Não Com licença Capateiro Não Caraca, meu Cadê a chave? Será que tá aqui? Horários alternativos? Que nada, pô Obrigado pelos beats, inclusive Eu tô no mesmo horário aqui Bom Nossa, ela tá atrás de mim Levantou, né? Onde você veio, cara? Olha o cara resistente, mano Putador de karatê Aqui é a porta Pode fechar aqui Não é legal deixar aberta, não Aqui tem bicho Ravoso O que tem aqui na Lanche A chave não tá aqui Será que a chave tá aqui Onde o cara atira, mano? Não vou abrir essa porta Nem ferrando Essa sirena incomoda É pra cá, mano Aqui Liga essa TV aí Pega uma coisa aqui Arma nova Esconder, mano Tô sozinho Cara, não achei Essa chave Bom, vamos lá, né? O que tem aqui? Tá levantando Olha lá Olha lá Regaça O que você tá virando, amigo? Amigo, virando sozinho Não nada Ele virou pra direita O cara levantou Esse é o problema Desses jogos Os caras levantam Esse cara é resistente, mano Tem chave aqui Banheiro, mano Bom, vou subir a escada de novo Se a chave estiver aqui Mas o cara me mata no tiro Posso estar lá fora, né? Fala, Thiago Tudo bom? Left for dread? Não Dá pra esconder aqui também? Ó Cara Tá chato já, hein Opa O que é? O que é? Fazer o relógio funcionar Barulho, enfim O bicho já levantou lá embaixo Nem sei onde tá esse relógio Nossa, o lugar eu nem vim ainda Cadê ela? Vem, filho Para não Vem pra cá Pronto, vai morrer Morreu Pergunta a garota Onde está a chave Não, NP Esse é o problema de Cara, isso aí É Um das piores falhas Na história dos jogos São jogos que colocam NPC Para Seguir você O que está escrito aqui? Pronto, estude Que, mano? Que Cara, isso aqui é um sub Na verdade eu preciso da chave E eu não sei E eu não sei onde está E pra que Que eu caio Tá, eu imagino O que eu tenho que fazer Peraí, cadê Aqui o bicho ainda Tá na florinha Já era Cadê o Era um É aqui que é o Front Studio A chave está aqui Onde esse cara Dá os tiros Eita, pega O que é Tem que bater na porta Agora entendi Eu tenho que tirar o bicho Que está aí Dentro Para sair Para poder bater nele Sem levar tiro Eu já joguei Baront Não Isso foi Asmofobia Não, isso aqui é Siren Galera Siren Aparece o nome do jogo Eu coloquei O jogo Chamando Siren Olha ele atirando Vamos ver se ele sai Na verdade Eu preciso fazer Alguma coisa Com algum relógio Aqui perto Para ele Na verdade Dá para Não entendi Olha Tem uns esquemas Para fazer Vamos ver se consigo Eu posso pedir Para ele se esconder Beleza Tem alguma coisa Que eu faço Com essa chave De relógio Para atrair O bicho Que está lá dentro Alguma coisa Por aqui Como esse jogo Tem uma câmera Horrível Difícil achar Tem que fazer O que tem aqui Examinar Peraí Eu não tenho alicate Eu tinha um alicate Onde eu tinha achado Um alicate Acho que é lá em cima Quer ver A mina está caída A mina está escondida Lá Espero que ela não seja A pena Eita Levantou Dona Florinda Nossa Que cara Lerdo Né Peraí Para dar Para a veinha Senhora Minha amiga Essa aqui Morreu de vez Deixa eu ver Se consigo Abrir isso Eu preciso De uma ferramenta E eu não tenho Apenas Pegar o negócio Ele levantou Olha o colherdão Modo Modo do jogo É esse Eu peguei O alicate O alicate Quebrado Acho que são Duas partes Do alicate Deixa eu ver A parte B Que é a parte A Se eu bater Dele Aqui É que o jogo Bug Eu mato Ele daqui Faca de cozinha Será que mata Melhor A câmera Desse jogo Me irrita muito Aqui Vou com a guitarra Fala Daniel Tudo bom Ninguém Absolutamente Ninguém Lilio e Irineu Não Tem o comando Ali O que foi que deu o comando O José Irineu Vai em paz Irineu Número 56 Deu o comando Sempre aperto o botão errado Sempre aperto o botão errado Sempre aperto o botão errado Pronto Vou apanhar aqui Aí ó Você não sabe nem eu Se o botão judgment O Botão Adiós Dói Tranquilo É C Dói ... ... ... Olha, tem um negócio na mesa Difícil pegar, beleza Peguei Tem mais alguma porta aqui que eu não tô vendo O problema da câmera Laustrofobia, só que você não enxerga o cenário Como é escuro Aí tem o tal do relógio Por exemplo, aí eu vou lá em cima Vai ter uma metade de um alicate Aquela outra missão ali de dar os tiros Com o cara, é mó de boa É quando chega nesse tipo de missão Aqui, ó, tá vendo Alicate de um Achei um Eu preciso achar outro Pra abrir a caixa O moço tá rindo Igual risaditas, cara Fecha essa porta aqui, não dá pra fechar, né Se eu entrar ali, vai vir um cara louco Tá de fora Aqui eu acho que eu já olhei tudo Não tem nada, né Como não dá pra enxergar Tá trancado? Aqui no banheiro Tipo, você entra nessa porta Aqui não tem nada Só a morte mesmo Entra aí, filho Olha o cara aqui, ó O cara na banheira, mano Tomando banhinho Mano, o cara é super resistente, mano O cara é o Bruce lindo Olha aí, ó Tem alicate aqui? Não tem alicate O jogo não deixa os itens no lugar acessível Olha o cara do martelo aqui, mano Só pega o martelo dele, mano O que que tem aqui? Tem alicate aqui? Tá vendo? Todas as horas que você vai Não tem nada O cara é lerdão, mano O que que tem aqui? O que é o senhor? Tem um caminho pra cá? Não? Hehe Nani? Brancada Nossa A bomba não ficou ali Não sei editar os itens, cara, já olhei em todos os lugares Eu vou abrir isso aqui, ó E sair, mano Não Chega Tentei, 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 não dá